E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui da Nascar Aldo Esporte. Eu sou o Ney, você apaixonado por carro? Tá no lugar certo. Não é inscrito no nosso canal? Se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho e desce o dedo no like, que ajuda a gente demais. Não queria estar fazendo esse vídeo, confesso pra vocês. O Noelle, a gente vem construindo isso daí já há uns dois anos, dois anos e pouquinho. E parece que o projeto sempre tá emperrado, né? E aí, vai pra um lugar, vai pra outro e leva pro outro e leva pro outro. Risco um para-choque, risco outro para-choque, risco uma porta, risco um para-lama, risco outro para-lama, amassa um... Conclusão, ele tá aqui dentro, sabe pra fazer o quê? Pra pintar. Mas pra pintar geral. Confesso pra vocês que tá doendo, né? Porque foi um projeto que a gente fez uma cor especial pra ele e tal. Mas não tem jeito. Vamos começar esse vídeo mostrando pra vocês. Ele é aqui dentro. E vamos pintar. E vamos ver onde que vai acabar essa saga. Porque eu também não sei. Bora? Bora! 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 E aí? Vocês devem estar estranhando, né? Por que que o Noé tá aqui e tá desse jeito aqui? Bom, lembra que a gente mostrou pra vocês que tinham nessas andanças dele, né? Vai pra um lugar, vai pro outro, e vai pro outro, e vai pro outro. Cara, um risco aqui, um risco no para-choque, um risco na lateral, um risco na porta. E aí, nós decidimos fazer o seguinte. Aí eu falei assim, pô, peraí, junto com o pintor. Se nós aplicarmos só na porta, ou só no para-choque, ou só na lateral, não é o mesmo cara que pintou o Noé. Então, a aplicação ia ficar diferente. Aí nós falamos assim, bom, vamos fazer o seguinte, então. Ó, teve as correções que foram feitas. Vamos aplicar a mesma tinta, mas com o pintor agora, novo, né? Outro pintor. E aí, a aplicação vai ficar uniforme. A ideia nossa foi essa, é deixar a aplicação do verniz uniforme. A gente quer aquele CC200. Lembra que eu falo sempre da Sheryl Williams? Que é o suprassumo da Sheryl Williams, é o CC200? Ele foi pintado, na época, com o CC200. Aliás, ele foi o primeiro carro que nós pintamos com o CC200. Não, foi o segundo carro que nós pintamos com o CC200. Então, nós vamos pintar com o mesmo verniz. É o top do top da Sheryl Williams no mundo, não é aqui no Brasil. No mundo, é o top do top. E aí, vamos deixar o negócio bacana. Vocês devem estar pensando, não, eu não faria isso. A gente também não. Mas, a estima que nós temos por esse carro, o carinho que nós temos por esse carro, nós queremos que as pessoas vejam esse carro de uma forma diferente. A gente quer ir em um evento, nós queremos ir em um evento, e as pessoas olham e falam, caramba, eu não acredito. Para isso, é que nós estamos fazendo tudo isso daí. Nós não estamos poupando esforço. Nós estamos despendendo de tudo que a gente pode, para que ele possa ficar melhor. Até as maçanetas, o carro está tudo montado, desmonta tudo de novo. Vamos fazer desse jeito, que é o jeito certo. Bora lá? Vamos ver como é que vai ficar? Vamos nessa. Bom, começou. Vou mostrar aqui para vocês. Eu queria até mencionar uma coisa. Quando nós pintamos pela primeira vez o Noé, nós não tínhamos o canal. Não tínhamos o canal. Nós viemos um domingo e passamos o domingo inteiro, das oito da manhã até umas seis horas da tarde. E só ficou a carroceria. A gente mostrou alguma coisa lá no Instagram e tal, mas pintou tudo separado. Era só a carroceria. Não tinha um parafuso montado. Hoje já é uma situação diferente. Já é uma situação para a gente corrigir as imperfeições, corrigir os detalhes que tinham, que ficaram dessa andança dele por aí, para poder ficar simplesmente perfeito. Está aí. Está comendo solta a tinta aí. Bora lá. Bora lá. Bora lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que vocês acharam? Dá uma olhada como é que ficou. Vocês estavam entendendo agora? Vocês estão entendendo agora o porquê que nós optamos por fazer esse tipo de serviço? E até de material não foi muito gasto, não. A gente gastou um pouquinho mais aí de um litro e meio de verniz, né? Nem isso, não gastou nem isso. Menos de dois litros, não deu um litro e meio. Verniz deu um pouquinho mais também de um litro, deu um litro e meio de verniz, aí dois litros, bem pouco. Só que o resultado que é fantástico. Dá uma olhada. É isso aí que vocês estão vendo. E aí ficou daquele jeito que a turma gosta, ó. Bem lisinha. A aplicação do verniz ficou super lisa. Bom, vocês querem ter ideia aí mais como é que tá o negócio? Eu tô com... Olha o câmera aí. Até o câmera aparece. Coitado do câmera aí. Vocês nunca veem o Vitor? Tá aí o Vitor agora, ó. Pra vocês terem ideia de como é que ficou a qualidade do serviço do Noé. É aquele carinho que a gente tava falando, né? Que a gente tem um carinho especial por esse carro. E aí, é aquela entrega que a gente quer. Que vocês possam olhar depois esse carro e falar Caramba, meu, que carro é esse? Ficou bonito. Já tá dando calor? Vocês não tão sentindo, claro, né? Tá bem quentinho aqui dentro, tá bem gostoso. Tá dando calor aqui. Nós vamos tirar. E aí vocês vão acompanhar essa parte aí. E eu acho que já tá finalizando. Só algum detalhezinho ou outro. Mas já tá caminhando tudo pro final. Bora! Pessoal! Bom, pintamos, pulimos o carro, tal. Fizemos um acabamento. O que que acontece? O carro não dá partida. Motor de partida. Fica patinando. Gente! Chega uma hora que a gente vai enlouquecendo. Por quê? Porque a gente quer acabar logo o projeto. Aí se depara com outro problema. E se depara com outro problema. Quando que vai acabar essa saga? Deve ser algum problema no motor de partida. Deve ser algum problema no volante. Tem algum problema lá. E a gente vai ter que desmontar tudo. Tirar câmbio. Aí já vamos verificar de novo como é que tá a embreagem. Porque o Dinho do A4D havia dito que a embreagem não tava legal. Então é isso. É isso. Vamos fazer o quê? Vamos lá de novo. E vamos partir agora pra acabar essa novela aí. Certo? Você quer ver um vídeo legal que teve um problemaço? Clica aqui. Guilherme Lima do Drift. Coitado. Tá lá na etapa de balneário. Rodou. Acabou com o carro. Clica aqui que você vai ver esse vídeo. Conteúdo pros nossos membros. Não é inscrito no nosso canal? Clica aqui na bolinha. Ativa o sininho. Desce o dedo no like. E ó. Vem com a gente.